Piano SJM Faz o quadrado, fecha o perímetro E os homens ta na pista De DGBR Tem mulher que não depende de homens Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentim Eu de pome antes ela e vice-solon Toda delicada com salto da la botan O da maçã No instagram lancei o 15 Eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Poste meca fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado 01 dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu ta tonto ou ta com febre Um salve a saldações pro mano Kevin Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Coração fechado e fechado ta minha cara Sem simpatia pra sua ideinha torta A joia que brilha brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E na segue firme a madruga contando nota Enquanto o piques vai cair como gorjeta Ele ta clonando ou ta jogando roleta É bigode mesmo é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Ta levando as putas só pra ir fazer passeio Da balance egg e seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trompar então brota aqui na zona leste Como as famosinha de 4 lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura na RJ Os menino ta com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Ta todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick e cata o vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go nós é desde pequenini Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go nós é desde pequenini Tudo na vida tem um preço E eu to cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo boys e foto no iphone As top de aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu to cantando funk O wig disse não pode levar pro coração As puta caros e beijoso já tem de montão Bacara rouge no perfume As loirada punk Junta tudo pra vigar a extravidão Let's go meu amor Cê quer gi? Dê licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go meu amor Cê quer gi? Dê licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que da quebrada tão tudo siliconada Até meti uma mala Hoje já não é mais assim Tá moiado nem em corte Sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Precicuzão aí fala de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada Estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha Elas fica apaixonado Talento no disfarçado Vuma onca os camarada Avisa let's go Vambora que é revoada Tipo Kevin na Evo 3 No banco de traiça Tá na quebrada baby Não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho né mano? Aí novinha Elas querem fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Nós que é fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro Os periculosos Fui resgatar aquela bandida Que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava Eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar fechar com os perigos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Que é a banca do Rian que é os talibã Pra doc e marreta muita trecha Que ela quer curtir com os cabeça Chefe da minha quebrada inteira Que é a banca do Rian que é os talibã GBA e meu mano é muita trecha Mica no Caribe suíte quarenta e cinco Já tem vinte jogada na espera dos menino Tá separado trinta do show pra gastar sorrindo É let's nas abudas que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu com o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari sentido o QG dos Drak Festa da celebridade só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de jockey enquanto marola o beck No beat do GBL nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pela Subi no teto da poche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Glória e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricoso na sua não deu uma embaçada No café futou nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo mega fez a sua nova plástica No bololo restaurante macarrão carbonara Chintonica pra ela chan-chan joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Moro vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bonde e nos espera a porta GBA e tocando é foda Let's go toca a voz gostosa Paz presença e as fachosa Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui